Olá, pessoal, tudo bem? Eu me chamo Renata Gorga, sou jornalista e moro em Brasília, que é a capital federal do Brasil. Aqui nós estamos em quarentena há quase dois meses. A orientação é para que as pessoas só saiam para serviços essenciais, por isso profissionais da saúde, da imprensa e alguns comércios essenciais ainda funcionam. Essas pessoas que trabalham para esses serviços podem sair para trabalhar, mas de máscara. Essa é a orientação para evitar a disseminação da Covid-19 por aqui. Nessa quarentena, o que fica de reflexão, pelo menos para mim, é que a gente consegue tirar um tempo, consegue aproveitar esse tempo livre para ficar mais com a família, para ler um livro, para tentar fazer algo que a gente antes não tinha tempo de fazer e agora sobra tempo. Para mim não sobra tanto, porque como eu sou de um dos serviços essenciais da imprensa, eu continuo trabalhando, mas também é um momento de reflexão. Então, que possamos sair desse período, enfrentá-lo sempre com um pensamento positivo, de que dependemos uns dos outros, dependemos da consciência de um, para que o outro, para que nós possamos enfrentar esse período com o mínimo de disseminação da doença. Então, que tudo isso passe o quanto antes, para que possamos nos abraçar, nos ver de perto e dar um grande abraço de comemoração a isso tudo. Tchau a tutti e eu desidero que tudo questo va bene. Tchau.